Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, mais um cropped utilizando aí as sobrinhas de materiais. Tem sobrinha de materiais aí? Então, vamos utilizar pra fazer essa peça aqui, ó, maravilhosa. Mas antes, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho, vou estar deixando no Instagram pra que vocês possam estar indo lá dar uma forcinha e quero agradecer a todos os inscritos. Pra confecção dessa peça, eu utilizei sobras, aqui, ó, alguns fios Fiore, vou utilizar o fio dobrado e a cor cru é o barbante de numeração 6. São os fios que eu tenho aqui na minha casa, então, eu estou utilizando esses fios. A agulha número 4 e uma tesoura. Pra confecção dessa peça, nós vamos precisar de quatro peças dessa daqui. Aqui, eu já fiz três, vou estar ensinando vocês a quarta peça. Essa peça aqui é um tamanho M, fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras e ele ficou medindo mais ou menos 18 centímetros. Quer uma peça maior, façam mais duas carreiras, quer uma peça menor, diminuam duas carreiras. Mas o que eu aconselho vocês a estarem medindo na cliente ou em vocês. Eu peguei aqui o meu fio, fio duplo, vou estar iniciando com cinco correntes. Pego aqui, ó, passo a minha agulha no meu dedo, giro, faço uma correntinha, pego a laçadinha, passo por dentro dessa argolinha e aperto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui, ó, na primeira correntinha, coloco a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Já coloco esse fio aqui, ó, deitadinho aqui, pra gente poder já ir arrematando ele. Três correntes. Laçada, passo a agulha aqui no buraquinho, puxei três alcinhas, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Novamente, laçada, passo aqui, ó, saio do outro lado, puxei a alcinha. Laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Três pontos, porque as três correntes equivalem a um ponto alto. Três correntes e mais três pontos altos. Laçada, passo a agulha, puxo, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Laçada, passo aqui, ó, puxei, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Novamente, mais um pontinho. Três correntes e mais três pontos altos. Laçada, passo a agulha, puxo, puxo dois, puxo tudo. Laçada, passo a agulha, puxo a laçadinha, puxo dois, puxo tudo. Laçada, passei, ó, puxei a alcinha, puxo dois, puxo tudo. Três correntes e mais três pontos. Um, dois, três. Três pontos, faço três correntes, finalizo aqui, ó, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, faço mais uma corrente, vou cortar o fio, trocar de cor. Peguei aqui essa cor, passo a agulha aqui, ó, puxo o fio e faço aqui, ó, faço dois nós. Passo a agulha por baixo, puxo a laçadinha. Três correntes, vou estar fazendo aqui um leque. Mais um ponto, mais um ponto. Três correntes e aqui no mesmo espacinho, três pontos. Uma corrente de separação, venho para o próximo espaço e faço um leque. Então, um ponto, laçada, ó, passo aqui no buraquinho, três alcinha, puxo dois, puxo tudo. Dois. Três. Três correntes e mais três pontos. Um. Dois. Três. Uma corrente, venho para o próximo espaço, trabalho aqui o leque. Um ponto, laçada, dois. Laçada, passo aqui, ó, puxo a alcinha. Três alcinha, puxo dois, puxo tudo. Três correntes e mais três pontos altos. Uma corrente. Cheguei aqui, ó, no último espacinho, faço mais um leque. Um ponto. Dois. Três. Três correntes. E mais três pontos. Um. Dois. Três. Uma corrente, venho aqui, ó, a terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, faço mais uma corrente, corto o fio e depois vamos arrematar. Ficando desse modo. Vou fazer a terceira carreira, já amarrei o fio aqui com dois, dois nozinhos, passo a agulha por baixo, puxo. Três correntes. Um ponto. Dois. No início, sempre vamos fazer dois pontos porque as três correntes já equivalem a um ponto alto. Três correntes, venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço três pontos. Uma corrente, venho pro próximo espacinho e faço aqui três pontos. Uma corrente, cheguei aqui no leque, trabalho meu leque. Um ponto, dois. Três. Três correntes e mais três pontos. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Onde tem leque, vocês vão trabalhar o leque. Onde tem espacinho, vocês vão trabalhar três pontos altos. Separando por uma corrente. Finalizei aqui a minha carreira. E vocês vão fazer mais uma carreira dessa aqui. Onde tem o espacinho, vocês vão... Onde tem o espacinho, vocês vão colocar três pontos altos. Separando por uma correntinha. E onde tem leque, trabalhando o leque. Vai ficar desse modo aqui. A união dos squares é feita desse modo aqui, ó. Que eu estou mostrando pra vocês. Nós vamos unir os quatro squares, um do lado do outro. Tá bom? Então, eu vou estar passando aí... Vou estar ensinando vocês a fazer a união. Mas vocês já vão saber aqui, olhando a peça, como que vai ficar. Um square do lado do outro. Tá bom? Essa é a largura do busto da pessoa ou da cliente. Então, a gente vai fazendo a união até... Não consegue esse tamanho. A gente tira a medida e deixa um square a menos. Geralmente, eu faço desse modo, tá? Porque a parte de trás, ele fica um pouquinho aberta, cruzadinho. Então, eu costumo deixar menos um square da medida total que eu conseguir. Se é pra colocar nove squares, eu coloco apenas oito. A união vai ser feita assim, ó. Desse modo. Tá vendo? Vocês vão unir os dois squares. Então, já eu vou ensinar vocês a fazer essa união cruzadinho. Passo aqui por dentro. Passo dois nós. Passo aqui, ó. Três correntes. Um ponto. Um ponto. Uma correntinha. Vou pegar aqui nesse meio. Ó, avesso com avesso. Passa a agulha por dentro. Laçadinho. Duas alcinhas. Laçada, puxo tudo. Uma corrente. E faço aqui os três pontos do nosso leque. Um. Dois. Três. Uma corrente. Vem aqui pro próximo espaço. Coloco a agulha. Puxo. Duas alcinhas. Laçada, puxo tudo. Uma corrente. Vem aqui, ó. Nosso primeiro espacinho. Faço os três pontos altos. Uma corrente. Vem aqui pro nosso espacinho. Faço a agulha. Laçadinha. Duas alcinhas. Laçada, puxo tudo. Uma corrente. Faço aqui, ó. Os três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Passo a agulha aqui por baixo. Laçadinha. Duas alcinhas. Laçada, puxo tudo. Uma corrente. Volto aqui, ó. Pro meu square e faço os três pontos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Vem aqui pro último espaço. Passo a agulha por baixo. Puxo. Duas alcinhas. Laçada, puxo tudo. Uma corrente. Vem aqui pro nosso leque. Vou fazer os três pontos. Um. Dois. Três. Uma corrente. Vem aqui pro meio do nosso leque. Passo a agulha. Puxo. Duas alcinhas. Puxo tudo. Uma corrente. E vou finalizar aqui o meu leque. Os três pontinhos que estão faltando. Ficou desse modo aqui a nossa união. Fiz aqui, ó. A união dos squares. Um do ladinho do outro. Agora nós vamos estar fazendo as alças e a colocação das franjas. Adiantei desse lado aqui a nossa alcinha pra amarrar nas costas. Eu utilizo dois fios juntos com uma agulha de espessura maior. E aqui do pescoço. Eu fiz, ó. Uma do ladinho da outra alça. Tá vendo? Cada buraquinho aqui do nosso leque, eu iniciei a minha alça e depois fiz esse nozinho aqui. Tem um fiapinho aqui que eu vou ter que arrematar. E aqui a gente vai amarrar no pescoço. A nossa alcinha, ó. Vou estar mostrando pra vocês, ó. Vai ser o meio aqui da... Aqui, ó. Vai ser o meio do nosso crópede. Então, nós vamos iniciar aqui, ó. Uma agulha com espessura maior. Passo aqui, ó. O buraquinho do nosso leque. Faço aqui, ó. Dois nozinhos. E vou fazer aqui, ó. As correntes. Passo aqui a agulha por baixo. Puxei a laçadinha. E vou estar fazendo aqui as correntes. Suficiente pra amarrar no pescoço. E dar um lacinho. Então, ó. Vamos trabalhando aqui as nossas correntes. Deixa eu puxar aqui pra baixo. Desse modo. Então, vocês vão fazer desse lado e desse lado de cá, ó. Nesse outro buraquinho aqui. E dar aquele nozinho aqui que eu falei com vocês. A parte aqui da lateral vai ser a mesma coisa. Vocês vão amarrar. E fazer as correntinhas. Vocês podem estar colocando as costas cruzado ou amarrar de uma vez só, tá bom? Então, ensinando vocês a colocar as franjas. Pra fazer a franjinha, eu peguei esse papelão. Aqui ele tem 50 centímetros. Se vocês quiserem maior, vocês podem estar fazendo. Segura aqui, ó. E vou enrolando o meu barbante nesse papelão. Depois que vocês enrolarem, vocês vão cortar. Corto aqui, ó. E vão separar as alcinhas. Se vocês quiserem mais cheio as franjas, vocês aumentem aqui a quantidade de fios. Vou colocar quatro em cada buraquinho desse aqui. Quatro. Então, vai separando assim, ó. Os fios, com a quantidade que vocês querem. E do tamanho aí também, que vocês quiserem. Fica mais fácil. Cada buraquinho desse aqui, vocês vão colocar uma franjinha dessa. Pegou aqui. Dobra no meio, ó. Pega aqui essa argolinha. Pega aqui a agulha, ó. Passa por aqui. Puxa a argolinha pra cima. Abre. Passa todos os fios aqui dentro. Puxa. Acerta. Mais um. Acerta os fios. Pega essa alcinha aqui. Passo por baixo. Pega a minha agulha, puxo. Passo aqui por dentro todos os fios e dou uma puxadinha. Pego aqui os meus fios. Coloco aqui tudo juntinho. Acerto aqui, ó. Passo aqui a agulha. Puxa a minha argolinha. Abro, passo aqui, ó. E puxo. Então, vocês vão colocar as franjas. Então, agora, coloque aí as franjas. Toda essa parte de baixo aí da peça de vocês, tá? Terminem aí que eu vou terminar aqui e já volto com a nossa peça finalizada. Tá? Tchau. 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 Tchau.